Boa noite a todos, senhores e senhoras vereadoras, mesa diretora, todo o público presente. É uma grande alegria para a escola legislativa Paulo Freire receber o apoio da presidência, da mesa diretora e de todos os vereadores dessa casa para esse projeto chamado Parlamento Jovem, que é um projeto de educação e formação política e poder contar com os três professores ligados ao Laboratório de Políticas Públicas da Unesp de Araraquara, Mayra, Eduardo e Bruno, aqui presentes, que conduziram esse projeto juntamente com a escola legislativa. E com o apoio de professores, diretores e coordenadores das três escolas participantes nessa edição. Nós fizemos uma edição passada com o Colégio Portinari e o Colégio Arlindo Machado. E agora nós contamos, então, com a escola Leontina, o Lázaro e o Colégio Pandora. Agora, eu não vou me alongar para que os alunos, eles estão aflitos ali, aflitos e afoitos para demonstrar o resultado desse projeto, o resultado dessas aulas, que são proposições produzidas por eles. Então, agora, vocês serão aqui os protagonistas. Não só aqui. O investimento nesse tipo de projeto é acreditando que vocês são os protagonistas da política no futuro, num futuro breve, eu diria. com toda a responsabilidade e amor que lhes cabe. Então, eu gostaria de chamar primeiramente os alunos da escola Leontina Busch. Boa noite. Como resultado do projeto Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola Legislativa Paulo Freire, da Câmara Municipal de Limeira, nós, alunos e alunas das escolas estaduais, Leontina Silva Busch, professor Lázaro Eduardo Pátio e do Colégio Pandora, viemos apresentar as indicações, os projetos de lei e os requerimentos que elaboramos ao final do processo formativo que vivenciamos. Meu nome é Milene, eu estou representando a escola Leontina. Vemos, em meio de uma indicação, ressaltar um problema muito... um problema que há na cidade, que é a falta de vagas em creches no município. E ressaltamos as localidades Abílio Pedro, Velho Momento e Bairro Geada, por também ter um dos bairros serem novos e a falta de vagas. E também a questão do horário, porque o horário não é comercial e muitos pais enfrentam um problema com esse horário. E, quando a gente não tem vaga, a gente está violando um direito dessas pessoas, que é um direito à educação. E, como é a educação infantil, a prefeitura deve, o município deve exercer. Então, é uma violação. E, fora que, quando eles não têm vagas na escola, na educação, acarretam uma série de problemas sociais e financeiros. Ou os pais não podendo trabalhar ou necessitando de terceiros para isso. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Carlos. Sou aluno da Escola Leontina Silva Busch. Irei apresentar o meu requerimento representando a escola. E queremos, em termos regimentais, que sejam encaminhados ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envia a nós estudantes da Escola Estadual, professora Leontina Silva Busch, participante do projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal. de Limeira, as seguintes informações sobre segurança pública no município. Primeiro. Existe algum levantamento estatístico sobre a recorrência de atos de violência no bairro Morra Azul e adjacências? Dois. Existe alguma política de integração de segurança que envolva a participação da Guarda Municipal, Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Civil do Estado de São Paulo no município de Limeira? Três. Através de qual canal de comunicação o cidadão limerense pode solicitar informações referentes à segurança pública, desde que estas não firam o disposto no inciso 3 do artigo 4 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Justificativa. Visto que sentimento de insegurança tem aumentado consideravelmente nos últimos anos no município de Limeira, sobretudo no bairro Morra Azul e adjacências, o presente requerimento visa garantir o cumprimento e exercício constitucional de fiscalização. A demais suas elaborações foram provocadas pela recorrência de relatos de furtos, roubos e assaltos no bairro Morra Azul e mediações. Para que a presente propositura pudesse ser devidamente embasada, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o canal 190 e com o Batalhão da Polícia Militar, mas infelizmente não conseguimos ninguém que pudesse nos oferecer respostas às perguntas relatadas acima. Entrevistamos também um segurança patrimonial de uma empresa localizada no bairro Morra Azul, no qual foram muito atenciosos, nos relatou que já foram feitos pedidos para aumento de patrulhamento nas imediações do bairro, mas que a incidência de assaltos, roubos e furtos é facilitada pelo fato de a região ser bastante escura. Nesse termo, possamos acompanhar as atividades que o município tem dispensado ao tema de segurança. pública solicitamos a compreensão das questões levantadas e esperamos que as mesmas sejam respondidas. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, meu nome é Isabel, sou aluna da Escola Leontina Silva Busch e vim apresentar um projeto de lei. Disponho sobre a inclusão no calendário oficial do município a campanha Violência Nunca Mais, a prevenção e combate à violência contra a mulher e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada no âmbito do município de Limeira a campanha Violência Nunca Mais, cujo objetivo é prevenir e combater a violência contra a mulher. Artigo 2º. A campanha Violência Nunca Mais será realizada anualmente durante o mês de março. Artigo 3º. A data referida no caput, no artigo 2º, poderá ser comemorada como reuniões, palestras, campanhas, seminários ou outros eventos. Para o devido cumprimento dessa lei, a campanha municipal de Limeira poderá, de acordo com a sua avaliação e cumprindo o disposto no artigo 116, no regimento interno, criar uma comissão especial de assuntos relevantes para elaborar estudos a fim de que a campanha esteja coerente com as necessidades específicas no município. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em rigor na data de sua publicação revogadas nas dispensões em contrário. Justificativa. Diariamente, centenas de dados são publicados no Brasil e no mundo apontando para recorrência da violência contra a mulher. E não precisamos ir longe para ouvirmos relatos de mulheres que sofrem constantes diferentes tipos de agressões, físicas, psicológicas, patrimoniais, sexuais e morais, em nosso círculo familiar ou de nossos amigos. É fácil encontrarmos esse tipo de ocorrências. São violências praticadas não somente nos espaços domésticos, como também nos espaços públicos, onde, reiteradamente, a mulher é tratada como alguém que não possui a garantia de seus direitos civis básicos. Frente a esse problema, apresentamos a presente propositura para que os cidadãos e cidadãs limerenses sejam conscientizados sobre o problema referente à violência contra a mulher, e para que tanto membros do poder público quanto da sociedade civil se sensibilizem acerca do tema e sejam protagonistas de mudanças substanciais em nossa sociedade. Boa noite. Obrigada. Eu gostaria de chamar, então, os alunos da Escola Lázaro do Pátio, por gentileza. Manu e Pedro, Carol e Letícia, Inara e Estevam. Só para esclarecer aos nobres vereadores e ao público presente, além dos professores e estudantes, nós temos a Câmara Júnior, que são vereadores juniores que fazem isto aqui na Câmara Municipal. E o Parlamento Jovem, ele estende esta oportunidade para outros alunos que não conseguem... outros alunos também aprendam, não é? Porque nós sabemos que os alunos, os jovens de hoje serão os futuros vereadores, deputados, prefeitos, senadores, enfim, cabe a nós proporcionarmos isto a todos. Então, é válido a Câmara Juniores, como também o trabalho da Escola Legislativa, que sai de dentro das quatro paredes da Câmara Municipal e vai até as escolas. Nós temos aí um projeto futuro muito bacana para a Escola Legislativa, que pretendemos colocar em ação. Ok? Fique à vontade. Boa noite. Meu nome é Pedro e estudo na Escola Professor Lázaro Eduardo do Pátio e vim apresentar a indicação. Indicamos, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que se realize o estudo sobre a colocação de sinalização de trânsito na rotatória próxima ao Parque da Cidade, especificamente na confluência da rodovia Limeira-Piracicaba com as ruas farmacêuticas Jacobi, Finelli e Leandro Castelar. Justificativa. O trânsito na cidade de Limeira tem se tornado cada vez mais difícil, devido ao grande fluxo de veículos. O risco de acidentes acaba sendo maior. A rotatória próxima ao Parque da Cidade, na confluência indicada anteriormente, é um dos locais onde a sinalização de trânsito está ruim. Por exemplo, a faixa de pedestres se encontra praticamente apagada e, devido ao intenso fluxo de veículos, pedestres não se sentem seguros para atravessar as ruas. Além disso, os condutores acabam não dando preferência aos pedestres, o que coloca em risco a vida das pessoas que passam por ali, cotidianamente. Mesmo para os motoristas, não é fácil contornar ou pegar uma das saídas da rotatória, por conta da desorganização da sinalização no local, visando coibir a ocorrência de acidentes e tornar o tráfego no local mais seguro. Apresentamos a presente indicação a fim de que seja estudado a melhor maneira de se colocar uma sinalização que efetivamente garanta a segurança dos pedestres e dos condutores no local. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Manuela. Eu sou da escola Professor Lázaro Duarte do Pátio e eu vim trazer um requerimento. Não, senhora. Obrigada. Requeremos ao plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhado a excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que envie a nós, estudantes da escola estadual, professor Lázaro Duarte do Pátio, participantes do projeto Parlamento Jovem 2016, da Câmara Municipal de Limeira, as seguintes informações a respeito do andamento das políticas públicas de cultura. Primeiro, qual tem sido o valor do repasse para a Secretaria Municipal de Cultura desenvolver os seus programas ao longo de 2016? Segundo, do total dos recursos empenhados pela Secretaria, qual percentual dele tem sido utilizado para a promoção e desenvolvimento de peças de teatro e festivais musicais? Terceiro, qual o cronograma cultural destinado para o público jovem do município de Limeira durante o ano de 2016? Quarto, quais têm sido os canais de comunicação que a Secretaria Municipal de Cultura tem utilizado para a divulgação dos eventos culturais, especialmente ao público jovem? Quinto, existe alguma avaliação sobre a efetividade de comunicação destes canais? Justificativa. A cultura, entendida como conjunto de atividades voltadas ao desenvolvimento cênico, musical, literário e artístico, no geral, é importante para toda a sociedade. O contato com essas diferentes formas de manifestação artística nos permite refletir sobre valores, crenças e problemas sociais. Dessa maneira, o incentivo e a difusão cultural devem ser valorizados pelo poder público, cujo papel do município é o de fomentar atividades que visem a este fim. Por sua vez, os jovens constituem um dos públicos que mais acessam as políticas culturais, mas temos percebido que tanto a divulgação das atividades culturais que fazem parte das políticas municipais, quanto a quantidade de eventos musicais e teatros têm sido insuficientes no município, com o objetivo de chamarmos a atenção sobre o necessário valor que deve ser dado às políticas públicas voltadas à cultura, e para compreendermos melhor a atual situação das mesmas, apresentamos este requerimento. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Meu nome é Inara e eu estou aqui representando uma indicação da Escola Lázaro Duarte do Pátio. Artigo 1º. Fique instituído no município de Limeira a Semana Municipal de Segurança no Trânsito em torno das escolas limeirenses, cujo objetivo é conscientizar os motoristas a respeito do cumprimento dos limites de desenvolvimento de velocidade nas imediações escolares. Artigo 2º. A semana integra o calendário oficial do município de Limeira, sendo realizada sempre no mês de outubro. Parágrafo único. Deve ser fomentada a realização de atividades tais como palestras, encontros, cursos e campanhas que auxiliem no cumprimento dos objetivos da semana, principalmente por meio de parcerias com entidades da sociedade civil, universidades e poder público. Artigo 3º. Eventuais despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de orçamentos próprios suplementados, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário. Justificativa. Em áreas escolares, são locais de intensa movimentação de veículos, sendo que, por vezes, aglomerações se formam nas portas das escolas, sobretudo durante o horário de entrada e saída de estudantes. No entanto, ocorre que nem sempre os pais responsáveis e profissionais de transportes escolares, que trafegam nas mediações das escolas, acabam cumprindo os limites de velocidade estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, para vias urbanas. Não é raro nos depararmos com motoristas, passando muito rápido e colocando em risco a vida de várias pessoas que ficam no entorno das escolas. Vale ressaltar que o excesso de velocidade tem ocorrido mesmo nos casos em que há sinalizações, mostrando a necessidade de se trafegar mais devagar pela via pública. Portanto, o presente projeto de lei visa conscientizar os condutores de veículo sobre a importância de respeitarem os limites de velocidade em áreas escolares, a fim de que os alunos possam se sentir mais seguros quando acessam ou deixam as escolas. Para a eficiência da realização do que estabelece esse projeto, é importante o incentivo e a divulgação, inclusive por parte de representantes políticos da realização da semana. Boa noite e obrigada. Antes de chamar a última escola, eu queria só ratificar o que o presidente falou sobre os vereadores juniores, o Parlamento Jovem, Câmara vai à escola. Nós trabalhamos com as mesmas características dos vereadores juniores, que é cuidado aqui pelo doutor Júlio, e eles recebem o mesmo curso de formação política, inclusive com os mesmos professores, que é uma resolução, inclusive, de autoria do vereador Ronen Martins, destinada aos vereadores juniores. Então, serão os mesmos professores e o curso com as mesmas características. Só para registrar. Eu convido agora os alunos do Colégio Pandora. Oi, boa noite. Eu sou a Júlia, do Colégio Pandora, e eu vou apresentar a nossa indicação. Indicamos nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que a divulgação dos eventos e ações culturais do município sejam intensificadas, de modo que o investimento nesse setor de comunicação seja mais eficiente. A divulgação poderia ser realizada por meio das redes sociais, Facebook, Twitter, por exemplo, propagandas em jornais locais e divulgação de cartazes nas escolas públicas e particulares. Além disso, servidores municipais da Secretaria da Cultura poderiam enviar a agenda cultural mensal de Limeira para a direção das escolas para que essas transmitam as informações aos alunos. Justificativa. A população de Limeira, sobretudo o público jovem, tem reclamado constantemente que não ficam sabendo da agenda cultural do município. Além disso, mesmo entrando em contato com telefones da Secretaria da Cultura, fomos transferidos inúmeras vezes e não conseguimos alguém que pudesse falar a respeito desses problemas. Considerando que os eventos e ações culturais são essenciais para proporcionar mais lazer e entretenimento, bem como para preservar a herança cultural de um país e expandir os conhecimentos dos cidadãos. A divulgação da área da cultura precisa ser intensificada para atingir esses objetivos. Vale também estudar a possibilidade de aumentar o volume de recursos empregados para essa finalidade. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Vitória e eu vim apresentar um requerimento do Colégio Pandora. Requer informações ao Poder Executivo sobre a infraestrutura e a segurança do Parque Cidade de Limeira. Requeremos, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie a nós, estudantes do Colégio Pandora, participantes do projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Limeira, as seguintes informações a respeito do Parque Cidade de Limeira. Quantos casos de furtos foram registrados no Parque Cidade de Limeira em 2016? Quantos casos de assédio foram registrados no Parque Cidade de Limeira em 2016? Quantos funcionários trabalham em função da segurança do parque? Qual a regularidade? Há pretensão de melhorias? Quantos postes de iluminação existem no parque? Todos estão em funcionamento? Há pretensão de instalar mais postes de iluminação? Justificativa do requerimento. Recebemos reclamações de frequentadores do Parque Cidade de Limeira em decorrência de problemas relacionados à segurança pública, como furtos e assédios, e problemas relacionados à infraestrutura do parque. Ambos estão relacionados. A população limeirense só conseguirá usufruir do potencial de lazer e esporte do parque se sentir-se segura. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A mesa diretora. Meu nome é Murilo. Estou aqui para apresentar o projeto de lei proveniente do Colégio Pandora. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a Semana Municipal de Conscientização contra a Contura do Estupro e da Outras Providências. Artigo 1º. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a Semana Municipal de Conscientização contra a Cultura do Estupro, a ser realizada na semana no dia 8 de março, no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher. Artigo 2º. Esta semana visa debater o tema da cultura do estupro, uma vez que este tem sido um problema constante que impacta negativamente toda a sociedade brasileira. Artigo 3º. Durante a semana poderão ocorrer palestras, seminários e atividades educativas que cumpram os objetivos estabelecidos no artigo 2º. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta de orçamentos próprios suplementados se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Justificativo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em setembro de 2016, ouvindo mais de 3 mil pessoas de 217 cidades, 51% dos entrevistados não acreditam que a Polícia Militar esteja preparada para atender mulheres vítimas de violência sexual e 42% pensam o mesmo da Polícia Civil. O mais grave é que um terço dos brasileiros concorda com a seguinte frase, mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Além de indicar uma percepção totalmente equivocada sobre os casos de estupro, que em sua maioria ocorre em âmbito familiar, essa afirmação demonstra o perigoso processo de culpabilização da vítima diante de um crime bárbaro como estupro. Esse dado é a expressão máxima da cultura machista presente na nossa sociedade, que inferioriza a mulher, inferioriza a mulher, perdão, colocando-a como submissa ao homem e ou na condição de objeto. O presente projeto de lei enfrenta esse problema social que destrói vidas e subjuga as mulheres todos os dias, por meio do melhor remédio, a educação. É urgente a conscientização da população, especialmente masculina, acerca dos mecanismos cotidianos de opressão à mulher. Somente compreendendo como esses sentimentos desse respeito impactam negativamente no sentimento de valor próprio e violentam a dignidade humana, é possível ter a real dimensão do problema. Boa noite, muito obrigado. Bom, enquanto a vereadora Erika Tanque está distribuindo beijos, eu quero mais uma vez agradecer à mesa diretora, ao presidente e a todos os vereadores dessa casa por terem aberto espaço na sessão ordinária. Dizer que todos esses alunos, Leontina, Lázaro do Pátio e Pandora, eles não estiveram lendo aqui documentos produzidos por professores ou por terceiros. Eles tiveram interesse nesses assuntos e eles produziram todos esses documentos a partir do curso que eles tiveram. Agradeço a coordenação, a direção, a diretoria de ensino, que nos apoia nesse projeto, mas, principalmente, a todos vocês que deixaram as redes sociais, as provas, os trabalhos. Eu sei o quanto foi difícil para vocês. Eu sei mesmo. Muito obrigada. Aplausos